A CIDADE NO BRASIL Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 O canto número 1, desde toda a eternidade. 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 Adão respondeu. A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher. O que fizeste? E a mulher respondeu. A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente. Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pão da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Pelas maravilhas vivo de cor. A sua mão e o seu santo abraço. cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. O Senhor deu a conhecer a salvação Redenou aos olhos das nações a sua justiça Recordou-se da sua bondade e fidelidade Em favor da casa de Israel Cantai ao Senhor um cantinho novo Pela feira que eu perdi o meu amor Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Os confins da terra poderão vir A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor, a terra entrei Exultai de alegria e cantai Cantai ao Senhor o cantinho novo Pela feira que eu perdi o meu amor Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Evangelho do Nosso Senhor Evangelho do Nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Que do alto dos céus nos abençoou Com toda a espécie de bençores espirituais Em Cristo Nele nos deu antes da criação Do mundo para sermos santos e irrepreensíveis Em caridade na sua presença Ele nos predestinou conforme A prevalência da sua vontade Afim de sermos seus filhos adotivos Por Jesus Cristo Para o louvor da sua glória E da graça que derramou sobre nós Por seu amado filho Em Cristo fomos constituídos e irrepreens Por termos sido predestinados Segundo os designos daquele Que tudo realiza Conforme a decisão da sua vontade Para sermos em hino de louvor da sua glória Para nós que desde o começo Esperamos em Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor 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 Aleluia! 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 Ave Maria, che te rilasso, Senhor, e com vosso, Beinete a sua voz e destrae. Aleluia! 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 O Senhor esteja como foste todo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem descusada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo, a ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava de salvação que seria aquela. Disse-lhe o anjo, não temas, Maria, porque encontraste as graças diante de Deus. Concebarás e darás a dovo ao filho, a quem encorajas o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará-lo como seu pai David, arreinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, como será isto se não conheço o homem? O anjo, o Espírito Santo, que o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado o filho de Deus. E a tua parente Isabel, que soube também o filho da sua venice, e este é o sexto mês daquela quem chamava o externo, porque a Deus nada é impulsivo. Maria disse então, eis a estrada do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, neste grande dia de festa, para nós, celebramos esta grande mal. Mas antes de olharmos para o exemplo desta banho, quero nos abordarmos por toda a liturgia que nos é bombada para este dia, e que sem dúvida é muito rica. No Santo Pedro, quando eu falava, que nós ouvimos do Génesis, logo no início, que não nos pretende dar uma lição histórica, nem de origem do homem, nem de justificação crónica sobre aquilo que realmente aconteceu, mas sim a intensidade e profundidade do que acontece este diálogo, e a maneira como nós nos identificamos com este acontecimento. É no nosso coração, na nossa humanidade, que nós facilmente nos identificamos tanto com Adão e Eva. Nós encontramos na nossa fragilidade, tantas vezes queremos cair pela mesma tentação que antes de cair. Ser mais do que Deus. É este. O bocado original é este. É ser mais do que Deus. Quando Deus te orienta, Deus criador, Deus te orienta as nossas vidas, nós decidimos, único e exclusivamente, pelas nossas capacidades, pelo nosso entendimento e pela nossa razão, e não tenhamos em conta este Deus, que realmente opera e faz maravilhas na nossa vida. E quando isto acontece, o vazio é inútil. E cada um de nós, ao longo da nossa vida, já deve ter sentido essa experiência. A frustração é cada vez maior quando nós dependemos único e exclusivamente das nossas capacidades. Quando nós queremos fazer algo do físico, pensamos, que achamos, conseguimos, e depois não ocorre como nós frustaríamos. Isto é um exemplo prático da nossa vida que tantas vezes sentimos esta frustração. Este querer ser único e autossuficiente, muitas vezes leva-nos ao fracasso, leva-nos ao desentendimento de nós próprios e à frustração. E vivemos num mundo tão frustrado. E hoje, mais do que nunca, é tão importante nós percebermos esta dimensão do mundo, esta dimensão de Deus, esta dimensão que realmente eu não sou autossuficiente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de companhia. Eu preciso de companhia neste mundo para que nós possamos realmente perceber que Deus é isto, é este amor, é esta presença, é este acompanhamento ao mundo da nossa vida. Que se contrapalhou logo com o que Maria foi e a resposta que deu. Enquanto Adão que lupa a mulher, a erra que lupa a serpente, também faz lembrar algumas certas situações, ninguém é culpado nada, não vamos falar de ele sobreviver. Então, ninguém é culpado nada, a gente impula o um para o outro, o outro para o outro, e muitas vezes nós temos esta capacidade de entender, Maria tem uma resposta completamente diferente. Faça assim, eis-me, esta humildade, esta interioridade deste Deus que realmente opera Maria e filhas, faz acontecer o dom. Acham que Maria não teve tudo, filhas? Claro que tem. Acham que Maria não teve medo? Qual é a primeira conversa com a Anja Maria? Afinal, está ao tipo de remédio. Não temas. Não temas. E é isto também a convida dos mãos. Viemos demasiado, demasiadamente confrontados, o que parece que parece errar-se nos cristãos, é vergonha dizer-te se vai à missa, então quando disserem que viemos, se passamos a noite aqui ou a noite aqui da manhã, também parece-me vergonha. Porquê? Onde está a rir-nos? Onde está a mãe? Onde está este sentido de realmente percebermos que nós necessitamos deste cumprimento na nossa vida. Deste Deus que se faz minha vida também e que me ajuda e que me orienta. É isto que nós celebramos. É esta mulher que, de modo perfeito, nos mostra como nós podemos viver também neste mundo e vivermos para os outros. Na simplicidade, no unidade do serviço. Eis-me aqui. Também para os irmãos. Eis-me aqui. Façam isso já a pensar na vossa casa, mas a ver se não faz diferente. Às caminhantes, esta celebrar Maria é sem dúvida celebrar este exemplo perfeito, mas seja também um exemplo para a vossa caminhada não só a física, mas também a espiritual. Esta cor do ano também vos vai acompanhando e vos vai também transformando sempre um pouco mais o vosso coração. Seja ela sempre padroeira, mas também guia nestas caminhadas. À nossa fanfare, também, esta proteção divina em momentos dificuldades como todos nós nos temos. Sabemos que hoje em dia sobrar associações, quer elas religiosas, civis, ou o que for, cada vez é mais difícil, pouco comprometidos todos nós com muito, com sociedade, onde muitas vezes o serviço fica muito aquém. Sejamos cristãos, amemos mais e servimos mais nos aos outros. À Legenda Maria também está aqui presente, esta que é a mãe também do vosso movimento, seja este o espírito para todos nós. Este serviço do jornal, e para quem não conhece devia-te de você, a mãe não faz mal nenhum, este espírito do jornal tantas vezes não faz outra coisa senão colocar-nos ao serviço o próximo. muitas vezes ao nosso vizinho com a visita ou não atendimento. Por isso senhamos isto no nosso coração, todos vós, todas as vossas intenções. Continuamos esta celebração porque ainda há muito sério. É esta que esteve sério desde o princípio de esta vida, que nos sirva também de veículo para Deus de todas as nossas intenções que trazemos aqui neste santuário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. que nos adornem para a nossa salvação, descer dos céus e interromper os Espílios e o Senhor. Acerca a Deus na vida e a existição. Também para nós para o desistir sobre bons cidades, padecer e por soltar. Nos descontou ao céu de dia conforme as escrituras e se viu aos céus onde está citada a rei do Pai. De novo a tria e a sua glória para nos ajudar aos filhos e aos filhos de nós e o seu bem amadável. Queremos a Deus que nos enviou a grande bênção oferecida a nossos pais e por interção de a vir-os a invadilar da nossa pletoroeira e que samos com a gloria interceda por nós a vir-os cheio de cheia de graça. Pela Santa Igreja presente em toda a Terra para que não se deixe enganar pelo demónio e seja esposa de Cristo santa e imacuada oremos por interção de Maria. Vinde seda por nós santa igreja e que nos enviou a paz. Pelo Papa Francisco e os bispos e os presbíteros para que Deus que os chamou e os escolheu lhe dê a graça de serem sempre bons pastores oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro para que reconheçam na vida e imacuada o sinal permitido por Deus aos nossos primeiros pais oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Pelos governantes e autoridades da nossa Terra para que pensem nos mais pobres e sirvem o bem comum dos cidadãos oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Pelas mulheres que estão prestes a ser mais para que saibam a querer e agradecer o bom da vida que Deus entrega em suas mãos oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Por todos os jovens cristãos entre os da nossa cidade para que o entusiasmo de verificar na jornada mundial da juventude recreias motivações para caminharem juntos em igreja na descoberta sempre mais aprofundada de Cristo nas tuas vidas. Oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Por todos os que contribuíram com o seu trabalho na ornamentação e limpeza da igreja pelos grupos curais leitores e acólicos e por todos os que com as suas ofertas contribuíram para a preparação e realização desta festa para que a Senhora da Conceição a todos proteja e o Senhor que isso seja a sua recompensa. Oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado para que se arrependam e recebam o perdão. Oremos por intercessão de Maria. Vinde seda por nós que nos enviou a graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai convocaste os inimigos dos nossos filhos para celebrar os nossos atentos. O povo de Deus que é lá Senhor da Conceição amém. 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 da Conceição amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É verdadeiramente o nosso poder e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós preparaste-se a Virgem de Santa Maria, de toda a mancha do pecado original, para fazer dela enriquecida com a plenitude da vossa graça, a digna bem do vosso Filho e assinalar o início da Igreja, esposa de Cristo, sem mancha nem ruga. Virgem Puríssima, dela havia de nascer o vosso Filho, Cordeiro e Inocente, que tira o pecado que mudou. Vós destinaste-nos acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogado da graça e exemplo de santidade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. A Vossa glória, cantando com alegria, cantando com alegria, cantando com alegria. A Vossa glória, cantando com alegria, cantando com alegria, cantando com alegria. A Vossa glória, cantando com alegria, cantando com alegria. A Vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, cantando com alegria. Vós, Senhoras, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria Escolhida para ser a mãe do Redentor Foi concebida sem mancha do pecado original Humildemente vos suplicamos Santificai-os, Senhor da luz Derravando sobre eles o vosso Espírito De modo que o verta-o para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava Para fundamentariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças para ti E deu aos seus discípulos dizendo Tomai a todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo me vi na ceia de um cálice De novo vos deu graças E deu aos seus discípulos dizendo Toma-lhe em todos e bebeia Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e interna aliança Que será dama-lado por vós E por todos para a missão dos pecados Pois é isto em memória de mim O mistério do meu sangue O mistério da fé Desenvolvamos a vossa morte E tomamos a vossa perseguição E isso é o Mestre Sra. Branco, agora é o Senhor, o Memorial da Morte e a Resurreição do Vosso Filho. Nós Vos oferecemos o Pano da Vida e o Pano da Salvação e Vos damos graças por que nos admitiste a Vossa presença para vos ter a vida nestes tantos ministérios. Comendamente, nos suplicamos que, participando do Corpo e do Santo Cristo, sejamos venidos pelo Espírito Santo e do Salvador. Lembrai-vos, Senhor da Vossa Igreja, dispersa por toda a Terra, eternai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos, que hoje aqui recordamos de Maria Dolores Azedres Pedroso, Maria Filomena Viceto Oliveira, Maria do Carmelo Barcelos, Carmelina Barcelos Leonardo, Manuel de Cicida Veiga Modinho, Amélia Gambão, sócios da Zanfá Poporária, Maria da Conceição Rocha Votado, José Francisco Bernardo Votado, Georgina Bernardo Votado, e todos os nossos irmãos, que adorceram a esperança da ressurreição entre todos aqueles que na Vossa Misericórdia partiram disto mundo, admitir os nomes da Vossa presença. Tenho misericórdia de nós, Senhor, que dai-nos a graça por participar na vida eterna, com a Virgem de Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Conceição, São José, seu Esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na Vossa amizade, para cantarmos as Vossas louvoras por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus, Pai e todo o poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, com todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, fiéis nos ensinamentos de Salvador, gostamos de dizer, com toda a confiança, Pai nosso, santos e senhores, santos e senhores, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa voluntária, assim na terra como no céu, o pão nosso, que é a vida de Deus, por paz das vossas ofensas, assim como nós, por paz, que é o céu de um filho, e não nos deixe de chegar em editação, mas livrai-nos do mal. Evrai-nos de todo o mal do Senhor, e dai-lhe a paz em nossos dias, para que ajudá-los pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso, o Salvador. Vós, que é a vida de Deus, e a morte de Deus, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, tu fujes a minha paz. Não olhe-as aos nossos pecados, mas à frente da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz pela vossa vontade, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós. Amém. Amém. Saudai-vos da paz de Cristo. Amém. Felizes, os convidados para aceitar o seu fim. Eis o Cordeiro de Deus, que te tira o portal do mundo. Senhor, nosso filho, que te tira o portal do mundo. Amém. A paz do Senhor está a paz. A paz do Senhor está a paz. Para a comunhão, viremos em duas filas, desde o fundo da Igreja até cá a cima, pelo Fator Central, e depois as pessoas seguem, normalmente, para o seu lugar. Vamos cantar agora o Cântico número 9. A paz do Senhor está a paz. Amém. O Cântico número 9. A paz do Senhor está a paz. A paz do Senhor está a paz. Amém. A paz do Senhor está a paz. O Cântico número 9. Amém. 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 a Inglaterra da Conceição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Cristo, esteja como vos pôr. Amém. 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 No final desta celebração, gostaria de deixar uma palavra de gratidão ao Senhor a Adrigo, a ter-se disponibilizado para celebrar esta Eucaristia, e a todos os peregrinos deste Santuário, nomeadamente os Caminhantes, aqui a nossa Sociedade Musical Cultural, a Fafá Ruprague, a Gago Coutinho, a Cediatura Cabral, e também o Movimento da Legião de Maria, queria deixar também uma palavra de estímulo para que, a partir deste encontro que acontece no Santuário, as vidas, as perspetivas possam sempre alargar-se, porque um Santuário é sempre um lugar de encontro, esta Igreja está sempre aberta desde as sete e meia da manhã até às sete da noite, muita gente passa aqui todos os dias, e é muito importante que nós usamos a Igreja como um lugar do encontro, um lugar do encontro com o Senhor, com a Santíssima Virgem, um encontro de coração, com o coração, porque a nossa vida ou é encontro, ou não é nada, nós sabemos que é assim, a todos os níveis, não há como fugir, porque foi assim que o Senhor escolheu, para sermos para Ele e para sermos uns para os outros, nos diversos níveis que a nossa vida tem. Então, eu alegro por participarmos de uma maneira tão massiva, e que isto seja também um chamariz para a necessidade deste encontro com o Senhor, que a gente encontra na Santíssima Virgem, no seu sim, e como o seu Padre ligou muito bem isso, na reflexão que fez com cada um de nós, de maneira que Nossa Senhora nos abençoe para que os cabelos que nos trazem aqui a este Santuário não sejam apenas de hoje, mas sejam de todos os dias, porque todos os dias a nossa vida precisa de encontro com o Senhor e os com os outros. Muito obrigado. Agora, vamos incensar a imagem da Santíssima Virgem, e depois, a seguir, damos lugar aos jovens a celebrar a sua fé, logo às malvores. Muito obrigado. Um sábado dia santo para todos. Até ao próximo, se quiser, que lhe dê paz. O Senhor dos Santos, a palavra. Graças a Deus. Um sábado dia santo para todos. Um sábado dia santo para todos. Amém. Um sábado dia santo para todos. Amém. Um sábado dia santo para todos. Amém. 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 Amém.